Para mostrar uma das muitas leis que já estão no aplicativo, dessa vez eu vou percorrer alguns restaurantes pela cidade. Vocês sabiam que donos de bares e restaurantes são obrigados a informar logo na entrada aos clientes Quais formas de pagamento são aceitas? Viemos aqui ao restaurante Dona Helena para saber como funciona o serviço. O restaurante, perto do meio-dia, receitas especiais. O buffet oferece uma variedade de 50 pratos diferentes e serve a aproximadamente 300 pessoas por dia. A lei que viemos para mostrar é dos deputados Evandro Araújo e Felipe Franciscini. E logo quem nos recebe com toda gentileza e simpatia é o Daniel, o sócio-gerente, que não sabia da lei nem do aplicativo. Na verdade, assim, nós aceitamos dinheiro, obviamente, em cheque, mediante cadastro, mas e tickets, refeição, cartões de crédito e cartões de débito. Só faltou deixar o aviso para o cliente. Não tenho aviso de novo, isso não tenho mesmo. Você sabia que tudo isso está agora num aplicativo para celular? É esse aplicativo aqui. Muito fácil, todo ilustrado. Aí você clica, tem todas as leis, são 140 leis. Você clica aqui, essa é a lei a qual eu me referi. Comercentes são obrigados a informar na entrada as formas de pagamento. Olha, eu realmente não sabia. Bom saber. Vamos ter que corrigir. imediatamente, corrigimos já, será? Consegue? Lógico, vamos corrigir. Se você consegue, eu vou querer, inclusive, mostrar isso aí. Vou fazê-lo já. Então tá bom, obrigado. Aí, João. Acho que agora está dentro da lei. Todo o aviso, o Daniel colocou aqui todas as formas, dinheiro, cartões de crédito, cartões de débito, tickets que valem refeição. Pronto, tudo ajustado por aqui. O que você achou do aplicativo? É muito fácil o manuseio dele, bem interessante. Às vezes tem alguma dúvida sobre alguma situação, você, facinho já tem, até com gravuras, é bem facinho de usar. Muito bom. Para o Sérgio, cliente antigo da casa, o novo aplicativo trouxe uma bela ajuda ao consumidor. É importante, quanto melhor informados nós tivermos, o cidadão tem que estar ciente dos seus direitos e obrigações. Parabéns aos amigos aí da Assembleia que estão fazendo esse trabalho. Eu acho que é um dever dos nossos legisladores principalmente apresentar a proposta para que o cidadão esteja confortável, esteja seguro e esteja bem informado. Baixe também o seu aplicativo. Agora é lei no Paraná. Os seus direitos na palma da mão.